Diretor de empresa é indiciado por furto de meio milhão em criptomoedas. Gente, essa história chega a ser interessante. Mônica Novaes chega para contar para a gente essa história. Olha, Jaqueline, isso aconteceu em Caldas Novas. Esse homem de apenas 26 anos, que era diretor financeiro dessa empresa de investimento, ele trabalhava de forma remota, online, em outra cidade. E aí ele se aproveitou desse cargo de confiança, ele teve acesso às senhas, às chaves de segurança do sócio proprietário. E o que ele fez? Ele entrou ali nas contas e transferiu para contas pessoais, contas dele, essas criptomoedas, que tem um alto valor no mercado. Eram criptomoedas de mais de 100 mil dólares, hoje avaliadas em meio milhão de reais. E aí, assim que o dono dessa empresa percebeu, acionou a polícia, que contou com a ajuda, com o apoio da investigação feita por um laboratório de tecnologia contra essas fraudes financeiras, contra lavagem de dinheiro, que são esses crimes praticados de forma virtual, transferência, golpe, de uma conta para outra, através de hackers, através da internet. Então, a polícia conseguiu juntar todas as provas, né, provas de indícios suficientes contra esse homem, que deve responder aí pelo crime de roubo mediante fraude, pode pegar até oito anos de prisão. E olha só, Jaqueline, além desses documentos, dessas provas, através desse laboratório, a polícia também flagrou áudios dele para um primo, se gabando dessa situação, viu? Falando, olha, estou aí com mais de 120 mil dólares na conta, estou fora do país e está fora sim, mas é questão de tempo até a polícia colocar as mãos nele. A gente ouve agora, então, a polícia, o delegado que está à frente dessa investigação. Na madrugada do dia 10, esse, então, diretor financeiro, o criminoso, desviou valores, repito, de mais de 105 mil dólares, no dia da cotação mais de 550 mil reais, desviou-os da carteira virtual da empresa para a sua carteira pessoal. Esse fato foi apurado tanto documentalmente, com os comprovantes das transações financeiras, quanto mediante a obtenção de áudios, em que o criminoso comenta com um primo seu ter desfiado dinheiro, inclusive ter se evadido do país. E efetivamente foi apurado também no curso de investigação, que no dia seguinte ao crime, portanto no dia 11 de fevereiro, esse criminoso embarcou em voo para o exterior. Desde então, se encontra no estrangeiro e não retornou ao Brasil. Pelo ocorrido, com base na conduta desse indivíduo, ele foi indiciado pelo crime de furto, mediante fraude com emprego de dispositivo eletrônico ou informático, cuja pena, caso condenado, pode atingir até oito anos de prisão. É, pois é, com todas essas provas aí, com todos esses indícios contra esse então, agora ex-diretor dessa empresa, é só uma questão de tempo até a polícia, efetivamente colocar as mãos nele, ele que já está indiciado por todos esses crimes. E que coisa feia, né, Jaqueline? Coisa feia, né? A empresa confia no funcionário, vai para o home office e faz esse rombo. Mas agora ficou pior, né? Porque agora a polícia está no vácuo, a imprensa está mostrando, esse dinheiro não vai... É bom que a criptomoeda dá para você buscar de volta, né? Você vai lá e faz esses negócios doidos aí e aí volta para o dono. Obrigada, viu, Mônica? Que isso, hein, gente? É perigoso até ter funcionário hoje em dia, misericórdia.